Olá, como vai você? Chegamos para mais um encontro do Toque de Fé. Seja muito bem-vindo ao NEC TV. Eu sou Ana Bastos, tenho maior alegria em estar compartilhando esses momentos e falo em nome da equipe do Centro Espírita Bezerra de Menezes. O tema de hoje é Onde você mora? Se alguém nos faz essa pergunta, temos a resposta pronta. Até provas podemos apresentar, conta de água, de luz, de telefone. Mas o que é morar? Entre outras definições é viver. Onde você vive? Muda um pouquinho, já que outros elementos virão ao cenário de nossas percepções. Tudo é importante nesse novo panorama. Vivemos no planeta Terra. Dentro dessa perspectiva, não podemos mudar de endereço se o ambiente deixar de ser amistoso. Então, é necessário observar regras de boa conduta para que o lugar em que moramos seja habitável enquanto estivermos por aqui. Na linguagem espírita, encarnados. Mas basta cuidar para nosso próprio uso? Com certeza não. Criamos laços permanentes com outros seres de nossa espécie. Filhos, netos, bisnetos, talvez? Portanto, há que considerar ainda a necessidade de cuidarmos do planeta para que a sua habitabilidade seja perene, siga além de nossa própria existência. E é incrível como a vida se expressa de modo forte e, ao mesmo tempo, frágil. Um gesto impensado, uma atitude incorreta, podem colocar a perder séculos de esforço da natureza, que ainda levará outros tantos séculos, talvez, para se recompor. E eu nem estou falando aqui de degelo glacial ou desertificação. É do lixo jogado na rua, do alimento desperdiçado ou do desprezo pelas profissões equivocadamente julgadas inferiores. A engrenagem não funciona se os dentes da roda não estiverem sincronizados. Tudo faz parte e concorre para o bem comum. É uma estrada de mão dupla. Cada gesto humano agrega ou prejudica seu ambiente, assim como cada desastre natural, seja de que a proporção for, afeta o corpo humano e, por extensão, o espírito encarnado. Essa reflexão vem um momento considerado como chave de virada. Fim de ano, começo de outro. E o que isso tem a ver com a espiritualidade? É uma expressão de gratidão ao planeta que nos acolheu nessa existência cuidar de sua saúde, porque se manifesta em ar puro, florestas abundantes, água cristalina e solo fértil. Interessante que, cuidando do planeta, cuidamos de nós mesmos. Afinal, sem ar puro, oxigênio abundante, água limpa e alimento produzido em solo fértil, não há como sobreviver. Ou seja, até por egoísmo, devemos zelar pelo nosso ambiente. Outro aspecto a ser observado é a questão da oportunidade reencarnatória. No livro dos Espíritos, parte terceira, questão 172 e subsequentes, estuda-se sobre as razões de escolha do planeta em que o espírito deve renascer. Alguns aspectos são observados por sua relevância. A natureza mais bruta ou suave da constituição material daquele orbe é importantíssima, já que o perispírito será composto pelos elementos próprios desse mundo. Os alimentos que tal mundo proporciona formarão a química necessária à manutenção de determinadas conexões neurais, favorecendo produção e manifestação de sentimentos e ou emoções peculiares ao espírito. A faixa vibracional do mundo, primitivo, provas e expiações, regeneradores, felizes e celestes, deve corresponder ao nível moral do espírito reencarnante. A duração da vida material para que o espírito tenha tempo de realizar seu projeto pessoal de desenvolvimento intelectual e moral. E ainda, os espíritos ali reencarnados serem componentes da mesma família espiritual ou representarem desafetos com os quais se deva ajustar contas. São, portanto, fatores valiosos e merecem nosso respeito. Percebe a justiça da causa de se cuidar do planeta? Bem, é hora de fazer promessas de Ano Novo, não é? Que tal plantar uma árvore? Cuidar, cultivar, cuidar, zelar por um cantinho verde? Guardar o lixo nos espaços reservados? Manter o quarto limpo e organizado? Refrigerar a alma com bons pensamentos? Elaborar e concretizar ações que demonstrem o quanto humano se é? E entrar na academia, afinal, o visual também importa. Que tenhamos um tempo novo, pleno de grandes realizações, especialmente aquelas que nos transformem em seres melhores. Paz e luz, Feliz Ano Novo! Música 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 Música